A notícia de que a Kombi sairia de linha no Brasil em 2013 após 60 anos de produção ganhou repercussão em todo o mundo, né? Essa notícia repercutiu muito por aí. Mas se a Kombi foi produzida em vários outros países, por que a notícia do fim da produção no Brasil chamou tanto a atenção? Você vai entender no vídeo de hoje o caminho paralelo que a Kombi brasileira percorreu. Olá, amigos do Canal PL. Que bom que você está aqui. Bem-vindos a esse canal que traça literatura, automotiva e nostalgia. Inclusive, se você é professor de português e quer ser o nosso corretor ortográfico, mande um e-mail para o contato arroba canalpl.com.br. No vídeo de ontem, eu coloquei ali uma letra errada, né? Era previram e eu coloquei prever. Olha, eu sinto muito, acabei errando nisso daí. Eu não tenho professor de ortografia aqui para revisar os textos. Então, lamentavelmente, eu peço desculpa aos que ficaram incomodados, tá? A nossa querida Kombi começou a ser produzida, montada no Brasil, em 1953, ainda pelo grupo Brasmotor, que também montava o Fusquinha. Em 1957, ambos foram nacionalizados com a inauguração da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Os mais aficionados pela Kombi vão dizer que sim, houve mudança na Kombi ano a ano. É que nem o Fusca, se você pegar Brasília, você pegar ano a ano tem mudança. Mas é bem verdade também que, para um leigo, a grosso modo, a Kombi mudou pouco no Brasil. A primeira alteração significativa que ela sofreu foi a chamada Nova Geração, que foi lançada em 1976 e era um misto da Kombi antiga com a Kombi alemã. Aí já temos a evidência dos caminhos paralelos. Para ilustrar o nosso vídeo, nós temos aqui duas miniaturas que eu peço perdão, porque elas não estão muito em bom estado, porque a minha sobrinha Laura, quando vem aqui em casa, ela acaba brincando com os carrinhos e eles sofrem um pouco. Já perdeu o para-jog traseiro, mas estão aqui ainda. Em 1966, foi o último ano da produção dessa perua na Alemanha. Essa chamada Kombi Corujinha por nós, né? Porque lá, a partir de 67, foi lançada a nova Kombi. Lá, eles não chamam de Kombi, né? Na verdade, o nome Kombi vem de combinado, a grosso modo, para resumir para vocês, combinado, veículo combinado. E lá é conhecido como T1, as gerações, né? T1, T2 e para 67, então, eles lançaram a T2, que é essa Kombi aqui. Vendo de frente, parece uma Clipper Nacional. Mas tem uma diferença grande aqui, que é a lateral. Ela já tinha em 67, pessoal, a porta de correr e as janelas inteiriças. Características que só surgiram na Kombi no final de 97, já para 98. As últimas Kombis Clipper, com a janela dividida, foram fabricadas em setembro de 97. Mas lá em 67, na Alemanha, já havia essa Kombi aqui. No Brasil, a nossa Kombi Corujinha, que na Alemanha parou em 66, durou mais nove anos. A Kombi brasileira, nessa geração, durou até 1975. É por esse motivo também, que os alemães vêm para cá procurar Kombi. Muitas Kombis brasileiras são exportadas. Porque aqui, existe uma oferta maior de Kombis Corujinhas do que lá. Porque lá parou nove anos antes, e aqui se vendeu muita Kombi, entre o final dos anos 60 e começo, a primeira metade dos anos 70. Então, esse é um dos motivos da exportação em massa que ocorreu. Eu, na minha opinião pessoal, creio que o boom das Kombis no Brasil já acabou. Alguns anos atrás, há uns cinco anos, era febre aquele pessoal procurando Kombi e exportando. É claro que isso ainda acontece, mas não com aquela frequência. Na minha opinião, acho que hoje, a bola da vez, sejam carros, talvez, dos anos 80 e já para os anos 90. Bom, a nova Kombi, então, foi lançada no Brasil, eu disse que essa daqui durou até 1975. Porque, final de 1975 para 1976, chega a nova Kombi, enfim, brasileira, com a nova frente. Mas, ela não era idêntica à Kombi alemã. Quando eles lançaram a nova Kombi brasileira, nova geração, em 1976, ela era realmente uma novidade para o mercado nacional. Tinha essa frente, né? Os senhores estão vendo que essa Kombi aqui, ela tem a seta embaixo, né? É uma característica que durou lá até 72. Se não me falha a memória, a partir de 73 já, ela tem a seta integrada aqui em cima. Por isso que a Kombi Clipper brasileira tem a seta em cima. Porque já era uma característica presente na Kombi alemã. O pessoal pega a Clipper brasileira para personalizar no estilo alemão, muda a seta para cá. Mas, eles estão colocando, eles estão trazendo uma característica antiga. Porque a alemã pós-73 já é em cima, tá? Não tem teto alto, tá? O teto alto ainda não era presente nas primeiras. Mas, um veículo moderno para 67. O fato é que, quando a Kombi Clipper brasileira chegou por aqui, eu não tenho nenhum modelo brasileiro aqui. Quando a Clipper brasileira chegou, em 76, a Clipper alemã, que no caso é essa, já era fabricada lá há nove anos. Então, já estava ficando velha. E o pessoal da Volkswagen lá, já estava preparando uma nova geração da Kombi, totalmente nova. Que chegou, de fato, lá para eles, no ano de 1979. Que era essa daqui, ó. A T3, tá? Com uma carroceria bem mais, bem maior, né? O seu interior também era totalmente novo. O painel podia ter a opção de contagiro ou relógio de horas. A via opcional de direção hidráulica. Além das opções ali de furgão, passageiros e cabine dupla. Essa geração também ficou marcada por uma importante transição. Foi a última a utilizar ainda a mecânica Boxer refrigerada a ar, que foi produzida até 1982 e a primeira a utilizar motores refrigerados a água, como 1.9 e 2.0. Também existiu a opção de motor diesel 1.6 com 52 cavalos e turbo diesel com 70 cavalos. Por fim, também teve a rara versão T3 Sincro, lançada em 1985, que tinha tração nas quatro rodas e motor a gasolina com injeção eletrônica, que rendia 112 cavalos. O T3 foi sendo modernizado, ganhou faróis retangulares e foi produzido até 1992. No Brasil, é muito raro. O que tem por aqui são exemplares que foram importados de maneira independente. Agora, a geração que sucedeu a T3, que no caso foi a T4, essa sim, pode ser que você tenha visto no Brasil. Por que isso aconteceu? Essa geração T4 foi lançada em 1990, mas começou a ser importada para o Brasil em 1998, nas versões Eurovan e Caraveli. É mais um caso de duas gerações que foram vendidas juntas. Isso aconteceu no Brasil ou em outras ocasiões, como o Opel Kadett, que foi vendido junto com o Chevette, que era o mesmo carro, basicamente, mais de outra geração. O Passat também foi vendido junto com o Santana, que era um Passat B2 de segunda geração também. Então é comum isso acontecer. E a Caraveli e a Eurovan chegavam para ser uma opção de maior luxo no mercado. E a Kombi ficava no mercado de base. Embora ela também tenha sido renovada para 1998, e aí sim ganhou o teto alto às portas de correr, com 30 anos de atraso, né? 30 anos depois, a Kombi brasileira ganhou a porta de correr e as janelas inteiriças. E é claro, isso não foi à toa. Essas mudanças na Kombi, que inclusive teve a versão Cará, que era um modelo mais luxinho também, a invasão das minivans asiáticas que aconteceu após a abertura das importações, como o Towner, Besta, Topic, entre outros modelos. Esse é o ponto de partida para entendermos por que a T3 nunca veio ao Brasil. É claro, nós estávamos, no final dos anos 70, num mercado fechado. Então, quatro grandes marcas dominavam naquela época o mercado nacional. E a Volkswagen, sabendo disso, não fazia muito sentido ela investir, gastar para trazer essa nova geração. Porque veja, essa geração foi lançada em 1979. Nessa época, a Kombi Clipper brasileira tinha só três anos, estava fresca ainda, estava nova, vistosa. Tinha a versão luxo, que durou, se eu não me engano, até 86. E realmente não era viável para eles, porque vendia muito. E a Kombi vendeu demais mesmo, vendeu muita Kombi. Por quê? Um outro fator, não havia concorrência. Talvez, se a Kombi tivesse no Brasil um concorrente à altura, certamente ela teria sido atualizada com mais frequência. Mas como eu não tinha, ficou meio defasada com o passar do tempo. Um outro fator que nos anos 90 foi muito importante para a Volkswagen é que o governo estendeu a isenção de IPI reduzido para veículos com motor até mil cilindradas ou refrigerados a ar. E isso beneficiou o Fusca e Tamar, num primeiro momento você pode pensar. Mas a grande beneficiada foi a Kombi, que vendeu, continuou vendendo bastante, vendia muito, e o preço não foi alterado, não foi aplicado grandes descontos nos preços tabelados da Kombi, que continuou sendo vendida com o IPI reduzido, ou seja, mais lucro para a Volkswagen. É claro, é claro, muita Kombi foi vendida nessa época. É por isso que você vê aí, muita Kombi de 90 a 94 tem Kombi adoidado. E já era defasada em relação à Kombi mexicana, viu? Porque a Kombi do México, que lá escreve com C, né? O Kombi. Inclusive é estranho para mim dizer, mas algumas pessoas dizem que o correto é o Kombi, né? Tratar esse carro aqui no masculino. Pode ser o correto, mas é estranho. Cai naquela questão da Brasília também. É meio estranho você falar. Então, o Kombi mexicano já tinha motor AP e novo painel desde o final dos anos 80. A Kombi brasileira realmente ficou a mais defasada de todas. E o Brasil foi o último país a fabricar a Kombi na carroceria antiga. Vejam só, essa Kombi aqui deixou de ser fabricada na Alemanha em 1979, quando entrou esse modelo aqui, né? E no Brasil durou mais... Olha, até caiu o teto aqui. Durou mais de 30 anos depois disso, né? Então, durou muito mais. A exportação de Kombi Clipper também é alta. E a notícia, é o que eu falei no começo, a notícia do fim da Kombi no Brasil chamou atenção porque foi o último país que a Kombi foi produzida, de fato, né? Ao contrário dos outros países da Europa, que tiveram evoluções a T3, a T4, que nós conhecemos aqui como Eurovan ou Caravelli, e depois teve T5, né? T6. Aconteceu coisa parecida com o Fusca. No Brasil, o último Fusca fabricado na carroceria tradicional foi o Itamar Série Ouro, em 1996. O último país a fabricar o Fusca não foi o Brasil, mas sim o México, em 2003, já com o modelo 2004. Nós, do Canal APL, já mostramos, inclusive, dois Fuscas mexicanos. Um na coleção lá em São Paulo do Camilo Cristóforo e o outro lá em São João do Boa Vista, na coleção do Aiotinho, né? Nós mostramos lá a coleção desses dois veículos, que são veículos raros no Brasil, mas são veículos importantes e combiçados. Então, do mesmo jeito que o fim do Fusca foi noticiado grandemente no México e em todo o mundo em 2003, o fim da Kombi também foi noticiado largamente 10 anos depois, em 2013. Porque ela seguiu caminhos paralelos por vários fatores que eu citei aqui. Mercado fechado, falta de concorrência e o número de vendas muito expressivo. Essa é só a nostalgia pra você que traz curiosidades e nostalgia. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo. Lembrando que se você gosta também de acompanhar sagas automotivas, nós temos, né? Temos o Fusca Placa Amarela, que nós vamos enfrentar agora uma ressurreição desse carro. Temos o Herb69, temos o Gol83, Old School. Muita coisa legal, viu? Você pode navegar, vasculhar a nossa playlist, você vai gostar, vai curtir, é doidado aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.